Amigo da Cabalha Rádio, você está ouvindo Fome do Novo, o programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas. Nesse bloco, vamos começar com Bob Mould, ex-líder do His Could Do, banda de Minnesota. Ele que, uns anos atrás, deu uma sumida porque o Trump tinha ganho a eleição presidencial. Ele ficou puto, jogou a toalha, falou que vai todo mundo se foder nesse país, sumiu e há pouco tempo reapareceu em Berlim, na Alemanha. Diz que está muito feliz lá, o pessoal lá pelo menos não é maluco, é racional, mas país de loucos que é os Estados Unidos. E lá ele estava lançando um álbum novo, lançou alguns singles que eu já tinha apresentado antes, lançou um novo single chamado Returning, cheio de... Returning não, Forecast of Rain, cheio de críticas sociopolíticas como de costume. A segunda banda se chama Fuzz, é uma banda paralela do Ty Seagull com o baterista do Freedom Band, que é a banda que acompanha ele na última turnê. Eles vão lançar um terceiro álbum, mas quando essa banda começou, na verdade foi sem querer, o baterista estava pensando em compor umas músicas hard rock, que ele se amarra e tal, e ele ficou brincando consigo mesmo, tipo assim, porra, vou fazer isso aqui só para me divertir. E aí o Ty Seagull passou e falou, porra, troço de maneira esse, ah, eu estou montando uma banda de hard rock, ele falou, ah, eu quero participar. E aí montaram Fuzz, e vão lançar o terceiro álbum agora, e o nome da música dos cinco que eles lançaram essa semana se chama Returning. A última banda desse bloco, o Metz, um dos canadenses que eu adoro, com a música About to Drawn In.